22 gente do fazer nosso trabalho, daí eu vou escrever Aline e Gabriel, porque no outro vídeo não deu, ó Aline já escrevi, então não dá pra ver, mas tudo bem Agora o Gabriel Olha Abri Abri Gente, eu tenho que ir, eu tenho 57 É, 57 Ai, eu não sei, 57 segundos É, abri É Liv Liv Olha, gente, que bonitinho, ficou o meu primeiro autógrafo Olha que lindo, gente Ó, Aline e Gabriel Ficou lindo, né, gente? Gostei Eu gostei, ó, gostei Eu não gostei Eu asmei E esse foi o vídeo, eu vou terminar aqui fazendo mais, né Eu tô falando pra vocês, que vocês são muitos, né Então, tchau, tchau Um beijo e um queijo do canal A famosa caixada Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.